Olha lá vem ele ó, ele bota a seta, tem o meu nome ali tá vendo, o maluco tá um pouquinho na frente, aí ele abre a porta pelo bluetooth, você entra no carro, fecha a porta, tem que botar o cinto O maluco não sai, tem a cadeirinha de criança aqui atrás ó, ou aperta aqui, ou aqui, e aí segue viagem Ó, lá vai dar nada E aqui você consegue ver ó, no radar, identificando a pessoa de bicicleta ali, tá vendo, no radarzinho aqui E vai ver o carro ali, passando Um outro carro vai passar agora aqui à esquerda É isso, essa maravilha Um carro que eu dirijo sozinha Um carro vai passar agora Um carro vai passar agora Um carro vai passar agora Obrigado.